Olá pessoal, hoje vou mostrar o material que temos em minha loja católica para carros. Adesivo, proteja esse motorista, dupla face, para colocar no painel. Temos esse, abençoe esse carro, também dupla face. Vários modelos de adesivo. Nossa Senhora Aparecida, São Bento. Nunca dirija mais rápido que o Senhor Anjo possa voar. Perfil de Maria. Medalha das duas cruzes. Santa Chagas. Mãe Aparecida, adesivo em formato de Nossa Senhora. Jesus. São Jorge. Temos várias desenhas para colocar no retrovisor. Da Santa Chagas. Nossa Senhora Aparecida. Com fecho todas. Outro modelo da Santa Chagas. Temos essa de hematita de São Miguel. Chaveiro com mosquetão. Nossa Senhora de Fátima. Esse aqui é o Relicário. Nossa Senhora Aparecida. E temos também esses modelos de medalha com adesivo dupla face, para colocar no carro. Esse foi de São Bento. Eles são dupla face. Coloca, tira o adesivo. E temos esse de Nossa Senhora Aparecida. Aqui pode ser colocado, tanto arrancando o adesivo aqui, como sendo colocado no ar-condicionado, dessa forma. Ele pode ser colocado no ar-condicionado, ou pode ser colado sobre o painel. Minha loja católica, Shopping Bela Vista, L2 Norte. Nosso WhatsApp é 3450-6120. содержitário com a South Africa. Nosso WhatsApp é 3450-6120. Obrigado.